E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Genshin e nesse vídeo é aquele vídeo barra alerta aí pra vocês e é o seguinte O Ban tá comendo solto em Natlan, e como assim? O que que tá acontecendo no Genshin pro Ban comer solto? Vamos lá que eu tenho algumas informações aí Ao que parece, a maioria desses Bans, praticamente todos eles estão sendo por uso de software de terceiros No caso, usar modificações é software de terceiro, que modifica arquivos do jogo Lá no contrato do jogo mesmo, quando você cria a conta, tá explícito lá que é terminantemente proibido e pode resultar em Ban Aí vocês vão me falar, ah, mas tem muita gente que usa skin Sim, beleza, esse povo que usa skin, até onde eu fiquei sabendo, ninguém tá tomando Ban Pelo uso de skin, eu não aprovo, não só porque é do Genshin, mas isso em jogo nenhum Eu não aprovo o uso de mods, nunca usei, nem nunca vou usar Exemplo mesmo, meu irmão estava jogando Baldur's Gate E encheu de mod o jogo, no Baldur's Gate é permitido, tá? A própria desenvolvedora permite E encheu de mod no jogo, e eu até cheguei a testar e joguei completamente sem mod Porque eu sou contra o uso de modificações, eu prefiro o original Mas voltando, até onde me falaram, o uso de skin não dá Ban Exceto se você ficar compartilhando lá o print do seu personagem com skin Mostrando o seu UID e alguém fizer a denúncia usando aquele print Porque vai falar, olha, o UID do fulano ali tá usando mod de skin Aí tu toma um Ban Mas fora isso, pelo que eu fiquei sabendo, não dá Ok, então quais modificações aparentemente são as que estão causando Ban? Aquelas modificações que é mais focada em exploração e farming Vocês já devem ter visto aí videozinho de personagens que sai voando pelo mapa Parecendo o The Flash e por onde ele passa Ele automaticamente, ele já abre baú, coleta erva, coleta tudo O que tiver na reta do personagem ali, ele coleta Faz que nem um ímã Puxa tudo e pronto, pegou tudo Isso daí, aparentemente, tá dando Ban Porque a Mihoyo tá monitorando E inclusive, segundo essas informações aí Muitos serviços daqueles que o pessoal fala assim Ah, eu farmo as coisas na sua conta Eu abro o baú, eu pego isso, eu pego aquilo Tem muita gente dizendo que a maioria desses serviços aí O povo usa esse tipo de software pra farmar Porque imagina assim Eu penso da seguinte forma Imagina você que tá vendo esse vídeo agora Você vai começar a fazer esse serviço Te chega 10, 15 pessoas pedindo pra você farmar todos os baús de Natlan pra ela E agora imagina Se pra uma pessoa só já é um trampo do caramba Imagina pra 10, 15 pessoas Você vai farmar isso como? De onde você vai tirar tempo? Obviamente você vai usar um software Que você vai logar na conta da pessoa Que por si só já é uma violação do contrato lá Quando cria a conta Porque você não pode passar a sua conta pra ninguém E aí no caso você passou Então só por você ter passado pra outra pessoa Já tem uma violação do código ali E vai ter uma a mais Porque o cara Não você O cara lá vai logar na sua conta E usar um software de terceiro Na sua conta Pra automatizar a coleta de baú De piróculo De hidróculo Seja lá de qual nação que for E etc Aí você vai olhar depois na sua conta Nossa, quanta primogia E o cara pegou Pegou tudo lá Beleza, pegou tudo Mas qual foi o preço? E se você ainda não pagou E eu não tô falando preço em dinheiro Tá monetário Que você pagou pro cara Mas e se a Mihoy monitora essa conta E vê que foi usado o software de terceiro ali Pra farmar E aí? Quem é que vai pagar o pato depois? Não vai ser o cara O cara ganhou o dinheirinho dele Que você pagou lá pra ele farmar Quem vai pagar o pato é tu Porque a sua conta é que vai rodar Só que ainda segundo essas informações Esses bans Eles não estão sendo os permanentes A Mihoy parece que tá sendo boazinha E tá dando aquele Temporário de sete dias Então Nas contas que eles pegaram Estão dando um de sete dias Ao que parece O segundo aviso É de trinta dias E aí é claro Tipo Se você fez essa cagada uma vez Tomou o aviso da Mihoy Ban de sete dias Eles já devem botar na blacklist E fica monitorando Aí daqui a pouco Vamos supor Você foi lá Opa Segundo aviso Trinta dias Aí depois Aí é o permaban E você esquece E inclusive Segundo essas informações A quantidade de bans Já passa de oito milhões Esses bans Parece que começaram Do dia 23 pra cá Hoje é dia 26 né E tá indo E há até relatos Só que aí São aqueles relatos Que entram Talvez em Falsos bans Ou Bans injustos Por quê Vou dar um exemplo Imagina que você aí Na sua conta Você nunca usou nenhum mod Nunca usou nem nunca vai usar Você tá de boinha E aí um amigo seu Ou um completo desconhecido Que tanto faz Entra no seu mundo Fala assim Fulano posso farmar aí Sei lá Cecília Ou farmar qualquer outra coisa Aí você Opa pode Entra A pessoa entrou Só que aquela pessoa Tá usando mod Tipo daquele mod Que eu falei Que faz o personagem voar Passar voando pelo mapa Igual o The Flash E coletando tudo Que tiver no meio Do caminho dele E aí de repente A Mihoyo detecta isso O cara toma ban Porque ele tá usando Software de terceiros E há relatos Né Como diz que aí Devem entrar nos bans injustos De que a pessoa do mundo Também leva um banzinho ali Porque Você estaria sendo conivente Tipo assim Teria uma pessoa ali Usando um software de terceiro Uma modificação Um hack E você não denunciou Então aí meio que Você também roda nessa brincadeira Você tomou um aviso aí Por isso E principalmente Porque dentro dessas modificações Pelo que eu vi Há modificações em que Exemplo Você não tem as habilidades elementais Dos personagens Tipo tem Sei lá A da Yaka O E dela Que ela vai lá Sobe o leque E dá dano ao cryo Tem uns desses aí Que você pode fazer Sua Yaka Fazer isso Que nem uma metralhadora Ela vai fazer umas 10, 15 De uma vez ali Em um segundo Agora imagina o dano Que isso não vai dar No inimigo E consequentemente isso vai beneficiar A pessoa que está usando E se ela estiver no multiplayer Beneficia você também Imagina sendo um boss Seu fulano Me ajuda a matar um boss aqui Que eu não consigo Beleza A pessoa vai lá Faz isso no boss Te ajudou pra caramba Porque você matou o boss lá Várias e várias vezes Com a pessoa usando isso A pessoa toma o ban Por ter usado O software de terceiro E você toma também Por ter se aproveitado Do software de terceiro Não foi você que usou Mas a pessoa usou Pra te ajudar Então já fica aí Aquele aviso Cuidado com Esse tipo de serviço Que eu falei O pessoal fala assim Ah eu prometo Passo a conta Prometo farmar tudo Pros seus personagens Todos os baús Todos os hidróculos Piróculos E etc Muito cuidado Porque como eu disse Só em você Fornecer sua conta Pra outro Que não seja você mesmo Já é violação Lá dos termos do Genshin Usar software de terceiro É outra violação Então é violação Em cima de violação Se de repente Aquela pessoa rouba Sua conta A Mihui não vai ter Nada a ver com isso Porque você que passou Login e senha Pra ela Então fica esse aviso Eu aqui no canal Já recebi proposta Pra divulgar Esse tipo de serviço De sites Pessoas que fazem Esse tipo de serviço E eu neguei Me propuseram pagar Obviamente Até porque ninguém Divulga nada de graça Propuseram pagar A quantia legal Mas como eu não aprovo Esse tipo de coisa E sou contra Falei Não Não farei Tanto que Não faço Não tenho nada Aqui no canal disso Esse foi o meu aviso Pra vocês Fiquem ligados Qualquer novidade Que for saindo Eu vou trazer Só que por hora É isso Era esse aviso Que eu queria dar Valeu Falou E até a próxima E até a próxima